Alô você que assiste o nosso canal, gente decente viajando, município é Calcaia, a rodovia BR-222 e o estado é o Ceará, esse estado querido aí por todos nós e a gente vai seguindo mais uma vez aqui na BR-222 pra gente ver, né, se atualizar como é que mandam as obras, né, nesse ponto aí mais pra frente da BR-222. Esse lugar que nós estamos já foi pronto aí há três anos atrás e as obras elas deram continuidade, né, mais pra frente, chegando ali na junção do anel viário e também da BR-020, daquelas mediações. Então iremos atualizar realmente, ver como é que está o andamento dessas obras na BR-222. A gente sabe que dinheiro em caixa, né, tinha pra conclusão de toda a obra aí através de emendas, né, de deputados federais e foi direcionado aí a verba pra o término dessa obra que é a duplicação do anel viário até a rotatória do P100. É muito importante essa obra que vai aí dar uma fluidez maior às carretas que irão pro porto do P100, como também na BR-222, seguindo direto aí. E esse piso é um piso rígido, de concreto até aquelas imediações ali da rotatória do P100. Então esse ponto onde nós estamos ficou pronto, né, até foi entregue aí há três anos atrás esse ponto aqui e aquele outro trecho ali, apesar de o dinheiro estar em caixa, né, vem numa lentidão bastante grande. A gente sabe que existem os problemas ali de, às vezes, de desapropriação, como também as pontes, né, elas demoram ali aquelas passagens por cima de córrego, de rios, que possam existir nesse trajeto aí pra frente. Mas, ao meu ver, é uma obra que, apesar de estar com dinheiro em caixa, eu acredito que ela não está a todo vapor. As máquinas, na última vez que passamos, estavam se mexendo, mexendo uma terra pra aqui, outra terra pra ali, uma caçamba rodando, compactador, olha aqui. Estão trabalhando, eles estão se mexendo, sim. Mas, assim, em uma lentidão a gente percebe que não é aquela obra que está a todo vapor aí pra ser entregue. Eu não sei a causa, realmente. Acredito que relacionado à desapropriação não é a causa, porque o trecho está todo livre, aí, né, hábito a receber esse piso rígido. Mas, estão trabalhando, o canteiro de obra está por aqui, então, acredito que não vai passar desse ano aí até o final do ano. Nós estamos aí com todas as vias liberadas aí nesse trecho da BR-222. Sabemos que existe ali um tempo determinado, né, pra que esse piso rígido, ele tem um tempo ali, né, de descanso, pra poder ser liberado a via. Isso também impacta um pouco aí no tempo da obra. Mas, assim, a gente não vê realmente a todo vapor. Então, ainda bem que estão por aqui ainda trabalhando. que bacana, que coisa boa. Então, o Porto do Pé-100 está recebendo aí essa obra dessa duplicação, como também a Transnordestina, que está sendo concluída também, não muito rápido, mas estão trabalhando e vai ser entregue também aí ao Porto do Pé-100, né, essa Transnordestina. E tem muita coisa pra vir pra esse Porto do Pé-100, através dessas liberações, né, de entrega. São muitas coisas que irão acontecer passando aí pelo Porto do Pé-100, que já é muito importante no escoamento aí, na importação e exportação pra todo o nosso Nordeste. digamos assim, porque abrange aí o Maranhão, o Piauí também, abrange também o Rio Grande do Norte, né, até o Pernambuco, gente, Paraíba, até o Pernambuco. Você tem ideia, eu falava em outro vídeo, as frutas, né, que são exportadas pra outros países que vêm daquela região da Bahia, do Rio São Francisco, na verdade, no Vale do São Francisco, a gente encontra muitos containers na BR-116, trazido aí para o Porto do Pé-100. E você tem ideia, vem da Bahia para o Porto do Pé-100. Então, é importante demais esse porto para o Nordeste, para o Brasil Brasil como um todo, e a gente vai deixando aqui a atualização dessa obra de acesso realmente aí, em larga escala ao Porto do Pé-100. Olha só esse ponto aqui onde nós estamos, né, na esquerda ali, aparentemente vai demorar bastante ali, ainda estão nivelando ali, estão colocando um material adequado para receber o piso rígido, e estão nivelando ainda para depois vir a compactação, depois vir ali uma camada fina, asfalto por baixo, e aí por cima é que é colocado ali o piso rígido. Então, eu fazia uma previsão aí para o final do ano, mas acredito que não será o bastante aí, né, para o término dessa obra. Tem muita coisa a ser feita ainda, e a gente vem esses dois anos, né, de vez em quando, eu passo por aqui para atualizar, a gente não vê que a obra está abandonada, mas a obra está numa lentidão gigante, digamos assim. A gente viu só em um trecho ali atrás, né, as máquinas trabalhando lentamente, e aqui para frente a gente já não vê mais essa intensidade de máquinas trabalhando nesse trecho. E olha aqui esse trecho aqui, olha só, na esquerda, aonde vai ser a outra parte aí, da rodovia, está assim, numa situação que está bem distante de ficar igual nós estamos aqui, aonde estamos passando. É isso, vamos vendo, vamos atualizando, vamos deixando você sabendo como é que anda tudo isso por aqui, porque isso é importante demais, desde o início dessa obra que eu faço essas mostragens, e a gente vai se atualizando a cada conteúdo que é feito nessa região. Então, mais um vai para o nosso canal, é, dessa atualização, e aí deixamos, é, ficar aí uns dois, três meses, né, para a gente voltar por aqui e fazer nova atualização, e aí a gente faz a comparação, faz o comparativo do outro vídeo que passamos por aqui, e a gente vê realmente como é que anda, né, como é que está o andamento, né, dessa rodovia BR-222, e vamos no piso rígido, né, já pronto esse lado de cá, mas o outro ali tem um trecho muito grande ainda nessa situação na terra, como estamos vendo. Chegando a Fortaleza, a gente vê um céu bonito, azul, coisa linda, e a gente vê que chegaram aí os ventos, né, estamos na época do vento, os ventos fortes, e a gente, a gente vê no alerta ali, é, no litoral cearense, vento aí até de 61 km por hora, e isso não é bom aí para o pescador, então, por exemplo, o Camusim vive da pesca, e o pescador tem que estar em alerta total, é, para que não haja um acidente no mar, com tantos ventos aí nos litorais do Nordeste. Ou melhor, no litoral nordestino, digamos assim, é isso aí, gente, vamos tocando aí, vendo tudo isso, esse estradão aí, que está ficando bem bonito, e essa parte da BR-222, na rotatória ali, que está aqui do anel viário até a rotatória, são aproximadamente aí quase 40 km, essa parte que liga a rotatória ao P100, ela já é duplicada, uma rodovia bem feita com uma camada asfáltica muito alta, com material muito bom, é quase um piso rígido, eu passei por lá, não faz tanto tempo, está aqui no canal, e olha que só trafega carros pesados por ali, e não existe um buraco sequer, então, uma rodovia muito bem feita, que liga essa ao porto do P100. E aí nós temos vídeo chegando no porto do P100, pela praia, chegando pelo Paracuru, chegando todos os lados ali no porto do P100, temos gravado também o porto do P100, onde a gente passa ali por baixo daquela esteira, né, e a gente vê, tem uma imagem bem bacana, é, da movimentação daquele local, é, de vários ângulos, digamos assim, então a gente tem, assim, uma mostragem bem bacana do porto do P100, aqui no nosso canal, em vários vídeos. Vale a pena você fazer uma busca aí em vídeos, né, e ver realmente o que eu estou mencionando, é, bem bonito mesmo, aquela região, e você pode ver a cidade do Paracuru, e um trecho, né, que a gente seguiu ali, de Paracuru até a pedra rachada, que é um, uma localidade do Paracuru, muito bonita, é, na praia, e são trechos, assim, bem bonito ali, da estrada, né, entre as dunas, é, e vale a pena ver essa região aqui, é, aonde nós passamos, não faz muito tempo. Estamos chegando daqui a pouquinho, anel viário, e, já no município de Maracanau, agora sim, Maracanau, e, na direita, aí, a BR-222, logo aí na frente, é, perdão, é, nós estamos na BR-222, na direita, logo mais aí na frente, olha só, é, 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 o acesso, né, da BR-020, mais na frente, um pouco, é, gente, já estamos no anel viário, a BR-020 é nesse acesso aqui, passa por cima aí, nesse viaduto, e agora sim, nós estamos no anel viário de Fortaleza, precisamente, aí, no município de Calcaia, ainda, não é Maracanau, Maracanau é mais pra frente, um pouquinho, e, estamos ainda no município de Calcaia. novamente, chegando, a nossa querida Fortaleza, iremos gravar, é, bastante aí, na nossa cidade, vamos mostrar vários lugares de Fortaleza, e, vamos, vamos atualizar, todos nós, né, vamos nos atualizar, como é que anda a nossa querida cidade, vamos em vários bairros, a gente vê, realmente, como é que anda a nossa querida e bela capital do Ceará, é isso aí, então, a gente vai seguindo, o próximo viaduto, que vem aí na frente, nós iremos passar por baixo, é aquele que liga, né, o Fortaleza, aquela região do Maranguabe, aonde temos vários vídeos também, né, do Maranguabe, temos vídeo recente aqui, você que é de Maranguabe, ou você que não conhece, ou você que conhece, quer matar um pouquinho a saudade de Maranguabe, temos, temos vários vídeos aqui, inclusive, tem um vídeo que a gente sobe ali, é, passa na cidade, no centro da cidade, né, e sobe um pouco a serra, e a gente pega Maranguabe de um ângulo bem bacana, bem bonito, né, de cima pra baixo ali, já bem do topo da serra, então, outra cidade maravilhosa do nosso estado do Ceará, bem aqui, coladinho na região metropolitana, coladinho do Maracanaú, de Fortaleza, de Calcaia, do Eusébio, Taitinga, então, são essas cidades aí que são coladas realmente em Fortaleza, ali, que divide município praticamente com Fortaleza, é isso aí, e Maranguabe é bonito demais, cravadinho ali no pé da serra, como Pacatuba também, aonde temos alguns vídeos de Pacatuba, né, da cidade de Pacatuba, que é pertinho, coladinho, no Maracanaú, em Itaitica, então, temos esses vídeos aqui, olha só, acho que a primeira cidade que eu gravei que está aqui no canal foi a cidade de Pacatuba, se você for buscar lá embaixo dos nossos vídeos aí, você vai encontrar esse vídeo aí, acho que foi em 2018, e foi a primeira cidade aí que eu fiz uma mostragem aqui no canal, esse vídeo está aqui, e dali começou tudo, né, começou a gente, em todo lugar que a gente ia, em todo lugar que eu estava, eu gravava, quando vocês começaram a ver, né, o nosso trajeto, as nossas mostragens, aí eu percebi que vocês queriam mais, e aí eu comecei a gravar, todos os lugares que a gente ia, né, comecei a gravar e colocar aqui, fazer a postagem, e olha só onde nós estamos, nós estamos, nós somos uma família, né, como costuma dizer alguns inscritos, por exemplo, o meu amigo Joseni Teixeira, que é um cearense, mora lá no Rio de Janeiro, e outros inscritos, né, costuma dizer que nós somos uma família, gente decente, então, isso é maravilhoso, é magnífico, me deixa muito motivado para gravar mais e mais e mais em todos os lugares que estamos passando, e assim será, se o Senhor nos permitir. Eita maravilha essa companhia de vocês, eu vou deixar um abraço muito apertado para todos, eu não irei citar nome, porque eu passaria o resto do dia aqui citando o nome de cada um de vocês, que eu pudesse dar um abraço ali, um aperto de mão, né, e agradecer pessoalmente, eu não vou citar nenhum nome, mas eu fico bastante feliz com todos vocês. Forte abraço, fiquem com Deus. Glória e boa!